...autoridade. Mas você não pode lutar só. Vai precisar de ajuda. Se Lilith estiver vivo, ela vai ser muito importante para você. Mas há outros aliados. Gente que você só ouviu falar. Lá no fim da guerra da autoridade, alguns de nós no ciclo mais interno da resistência iniciamos o que chamamos de Projeto Ataca. Projetado para acabar com a autoridade. Para sempre. Nós sabíamos que eles não iriam só desaparecer, mesmo com as perdas sofridas. E sabíamos que o General Kross tinha uma tecnologia que permitia que ele vivesse para sempre. Ou algo próximo disso. O Projeto Ataca foi descartado quando Vinal fechou as portas para Foras Temas. Mas uma espécie de pacto entre os três ataques originais e eu se manteve. Primeiro, John Lachor de Punta Khan. É um cavalo de guerra turão que liderou a primeira luta contra a autoridade. Ele entende a importância da tecnologia e subterfúgio como ninguém. É ele quem vai manter você fora do radar da autoridade. Beleza. Vamos sair fora. Não, ainda não. Ainda não. Filha de Thun Hacker, herói de guerra. Ela foi de guerrilheira a prefeita da maior cidade do Weir. O acesso dela a veículos militares vai ser indispensável. E o Dr. Anton Kvassir. Ex-cientista da autoridade que virou guerreiro da resistência. Ele é um gênero que se trata de tecnologia de nanotritos e mutações. Ele é um dos pilares do Projeto Ataca. Beleza. Mas alguém? Você vai querer saber mais o caminho. O CPU da sua armadura Ranger tem logs que vão responder a muitas das suas perguntas. Boa sorte, Ranger Walker. Beleza. Que droga. Então você achou uma boa ideia jogar tudo isso nas minhas costas e sair de fininho, né, Tio Aproly? Bom, acho que tá na minha mão agora. Demorou. Vamos lá. Eu vou no que tá mais próximo. Pra três pessoas. John Marshall, Dr. Kvassir e Luson Hagar. Todos são parte do Projeto Ataca, criado pra acabar com a autoridade. Não acha que tá pedindo muito? É? Sua mãe não tá aí pra brincadeira. Nem depois de morta. Muito cedo, Walker. Desculpa, Lily. Mas, olha só. Eu já posso dar uma volta pelo Hermon. Eu acho que tem alguma coisa pra você. Vem cá. E aí? Novidades? Bom, já temos várias ideias para projetos que, com a sua ajuda, podemos tirá-los do papel. Eles serão a sua chave pra sua sobrevivência. Pegar um carro? Então, vamos pegar seu carro. Opa, aí sim, hein? Meu primeiro carro, tiozão. Olha lá. Projeto básico. Cada um dos seus aliados possui o seu próprio conjunto de projetos que estão disponíveis para trabalhar. Esses projetos beneficiarão todos os aspectos do jogo. E são adquiridos usando pontos de projeto. Que você ganha ao concluir localizações e atividades no Hermon. Beleza. Ver projetos. O primeiro projeto que você pode comprar desbloqueando o menu dos veículos, ele também é combinado a usar o próprio veículo no combate de Fênix. O veículo de acesso... Compre ou selecionar... Beleza. F. Segura F pra comprar. Tá. Beleza. Fantástico. Você desbloqueou o menu de veículos. Ele pode ser acertado pelo menu... Aperte Tab. Faz desbloqueando demais projetos. Ganha pontos de projeto para... Beleza. O que isso aqui faz? Pronto de projeto... Beleza. No veículo desbloqueado. Fênix. Meu primeiro carro. Top, galera. A garagem está funcionando e a Fênix está pronta. Aqui tem mais projetos que podem ajudar a gente. Você precisa ficar mais forte. E eu preciso botar vinhal de volta nos trilhos, mais ou menos. Se der sorte, seus três contatos do projeto Adaga vão oferecer alguma ajuda do tipo. Porque olha, vai precisar de mais pra encarar a autoridade. Obrigado pela dica. Certo? Vamos nessa, então. Espera aí. Esse aqui é o mapa, tá, pessoal? Olha. Eu preciso vir aqui... Aqui... E aqui. O que é isso? Arca de passagem da sucata. Dificuldade do inimigo 2. As arcas eram... Abrigos criogênicos criados para... Que elitem seus equipamentos e sobreviventes. Não resta mais ninguém nelas. Restam algumas das... Poderes, experimentos poderosos. Beleza. O mundo lá fora é grande e perigoso. Toma cuidado. E não vai passar a perna nas pessoas. Eu preciso ir. A passeio. Boas vindas ao Hermo. Você pode usar o menu Tab para localizar e arrastrar... Coisas que você pode fazer no mundo aberto. Conforme explora mais coisas regionais do mapa. Missões e a arca desbloqueio e arrastrar. Beleza. Top. Yeah, baby. Top, mano. Ah, moleque. Dá para tirar também, velho. Deixa eu apertar o Tab aqui. Eu acho que eu vou aqui nessa arca, mano. Aqui dá para... É, definir como ponto de chegada. Aqui, ó. Pronto. Vamos ali na arca, cara. Eu acho que dá tempo, ó. Deixa eu ver o que tem aqui. Peraí. Peraí. O seu olho no bloqueio. Parece intencional. Uma emboscada. É. Você deveria tentar desfazer esses bloqueios. Peraí. Estreitamentos de estrada são bloqueios de estrada com a coalização. Eu acho que é o que foi tomado. Pacifique o posto. Ergo o bloqueio para continuar. Opa. O que é isso? Peguei dinheiro. Top. Top. nossa, HS, que lindo top deixa eu ver oh só HS, pessoal show será que a gente consegue pegar, lutear mais alguma coisa? é o fim do bloqueio na estrada, tudo lindo você ganhou ponto de projeto, você pode usá-lo para para comprar projetos que beneficiarão todos os aspectos do jogo volte para o menu tab e para os projetos disponíveis beleza, top munição, caixa galera, eu vou encerrando aqui eita que isso ah é amigo dei um tiro nos caras eu vou terminando o gameplay aqui pessoal espero que vocês tenham gostado eu gostei demais desse jogo gostei demais e eu vou trazer para vocês tunando meu carro melhorando as partes do carro vou fazer tudo isso aí, beleza? então, lembrando, gameplays de meia hora passei alguns segundinhos estamos juntos continua assistindo a nossa série vou criar uma playlist e é isso pessoal é nóis valeu, falou e fui! Gopo 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho